Ó, 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 que isso, Tarik do céu, velho, pelo amor de Deus, velho, você acha que você tá o que, no Hopi Hari, na Disney, porra, mano, os caras tá armado, Tarik, pô, você foi dar o que, um abraço no Pateta, velho, pô, que isso, Tarik, nossa, velho, que isso, velho, ele achou que ele tava entrando na roda gigante, velho, porra. Tá cansado das skins padrões do CSGO? Vá para o Force Drop e dê uma nova cara ao seu inventário. Abra as caixas, lute pelas skins mais raras no modo batalha, tente a sua sorte no modo de cartas e ganhe as melhores skins existentes do mercado. Usando o meu código promocional MANIA, você ganha 35% de desconto. Force Drop, link na descrição. O Plante, calma, calma, segura, 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 segura a prensa ainda, calma. O Tarik vai girando, o Breeze ainda não dominou o bombe, a Dona Morte vai girando também, ó, ele que vai olhar pra B, agora o Breeze tava esperando o Tarik chegar, a dupla é perigosa. Tarik tá com 19 de HP, o Fallen já tá colado, vem a Molotov, chega a dupla, eles resolvem ir pelo escuro, vai os três pelo escuro, não sei. É mano, é o trio campeão, bicampeão de Meijo, Taco, Fer e Fallen. Tem mula do escuro? Mais ou menos, é o Breeze, isso, vai, 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 olha lá, que beleza, ó. Aí é ele, velho, é o fofão, mano, tá aí, acabou, acabou. Oh, oh! Estamos na grande final, brasileirinho. Estamos na grande final, velho. Que beleza, hein, velho? Que beleza. Estamos na grande final, velho. Que beleza, velho. Que beleza. Estamos na grande final, velho. Estamos na grande final. É isso que eu preciso, né? Note live, caiu todo mundo lá, hein? Vamos precisar de autorização aí do coach pra liberar. Chama o McGree. Chama o McGree. Não, no iFood dá um 70, 80. Porque, né, a gente pede o quê? Na moral, vou falar meu pedido aí. Vou mandar meu endereço, quem quiser pedir. É o seguinte. Eu chamo lá fora de Double Quarter Pounder. Aqui é o quê? É o quarteirão duplo. Quarteirão duplo com o quê? Batata grande. Não, grande não. Batata mega, coca mega. Aí já é o quê? Uns 30, 35. Aí você vai e faz o quê? Aí você pede o quê? Mais um hambúrguer, né? Que é pouco, é pouco. Aí você pede o quê? Um cheddar McMelt. Shedder McMelt é mais o quê? Uns vintinho. Uns vintinho. Aí você faz o quê, mano? Tem que ter a sobremesa, né, velho? Aí você pede um sundae. Com o quê? Double chocolate. Bate, velho. Aí, mano, é pra fechar a cota. Entendeu? Aí dá um setentinha de tentinha, né? Por aí. Vai por aí. Vamos executar em dois tempos. Fala, moçada. Grande jogo hoje. Jogamos bem pra caramba. Garantimos aí a vaga na final. A vencer o EG por 2x1. Só consegui gravar o mapa da Dust2 devido a um bug do aplicativo aqui. Então vou postar alguns melhores momentos aí de como foi esse confronto. Parabéns a toda a equipe. Jogaram demais, moçada. Tamo junto. Boa, caralhinha, Fer. Jogando demais, velho. Mais, Fer. Baga duas nas costas em instantes. Baguei costas. Quero mais uma. Banc, é que é um, banca, é um. Banc, é morreu. Balei. Balei. Baguei, baguei. Porta 1. 3B, 3B, galera. Um porta. Um porta ainda. Buraco. Altar, altar. Para a porta. 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 Porra, Lê, lindo o que? Linda, Fer. Vamos, caralho. Caralho, vamos. Linda, galera. Quer comer, tá? Boa. Quer comer junto? Dois, três, e bora. Bora. É nóis, irmão. É nóis, irmão. Alei, é nóis, filha da puta. Lendo embaixo, tá? Tá. Basta a minha. Baranda. 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 Eu tenho uma passagem com o bombe. De boa. Pode ser caído aqui. É o bombe. Cair em cima. Cair em cima. Bombe. Resmocar. Direita da caixa. Na direita. Cair em cima. Cair em cima. Quatro na direita. Caixa. Isso. Isso aí mesmo. Boa, tá. Boa, Lê. Jogou demais, mec. Vou desmocar o escuro. Deve ter que ser do fundo. Eu tenho medo. Nada a base CT. Moral. Bantado default no ar. Cair em escuro, Fer. Chega, Lê. Chega, Lê. Chega, Lê. Zoado. Zoado passando pro gate devagar. Aí mesmo. Acertei, hein? Acertei o triangle, hein? É, tá bem no caminho. Paredão. Tá lá no portão. Eu trouxe junto. Paredão, paredão, paredão. Bora, bora lá. A caixa, na caixa do escuro. Nois! Boa, colega. Mais um. Caiu no jeito, eu vou muito. Baguei um lá pra fora. Engenho. Deixa eu abrir primeiro, Fer. Que eu consigo matar o cara. Tinha acabado. Peguei. Boa. Chegou primeiro. Não aparecia. Não aparecia. Chegou primeiro. Em cima da caixa da goleira. Bom. Caiu o bombe. Pode estar pulando. Um, dois, três, aí. Caralho, moleque. Que caralho. Cheez? Ô, Folem. 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 Vocês estão na grande final da Blast Américas. Mas vocês também fazem isso em overtime. No Dust 2, quando eles chegaram na 15ª round. Vocês conseguiram ganhar deles na prorrogação, sendo que eles conseguiram o 15ª round primeiro. Queria parabenizar. É a segunda final que a gente vai chegar, né? A gente chegou na Flashpoint, a segunda final. A gente sabe que a gente ainda está se desenvolvendo como time, como jogadores. A gente consegue sentir durante o jogo, essa evolução que a gente tem tido. E a gente está muito feliz que conseguiu vencer hoje. Queria falar sobre o TRK. O TRK está provando que ele merece estar no MIBR. Você acha que ele está confortável? Eu acho que ele está fazendo muito bem. Cada jogo que ele joga, ele melhora. Ele é o tipo de jogador que você pode realmente contar. Ele não comete muitos erros. Quando as situações aparecem, ele tem que fazer uma escolha. Ele sempre consegue fazer escolhas certas. Eu estou muito satisfeito com o TRK. E além disso, fora do jogo, ele é um excelente garoto. Um cara muito do bem. Ele sempre está disposto. É sempre proativo. Ele sempre quer conversar. Se precisar de alguma coisa. É um cara que está sempre disponível. Na final é nóis, Brasil. Tamo aí, velho. Tamo aí, velho. Que isso. Que beleza, hein, velho. E aí, galera. Beleza? Então, estou fazendo esse vídeo aqui para agradecer todas as mensagens que vocês me mandaram. Por receber muita mensagem de carinho, muita mensagem de apoio. E lógico, é difícil responder todo mundo. Então, estou fazendo esse vídeo aqui mais para agradecer vocês mesmo pela torcida de hoje. E por todas as mensagens que vocês têm mandado. Não só hoje, mas como semana toda aí. Esses tempos todos aí. Demorou? Tamo junto. É nóis, rapaziadinha. Valeu. Tem um clique no meu flop. Tem um break no meu chase. Tem um clark no meu race. Tem um foguizoma chase. Ela gosta do meu rings. Ela pira no meu trins. Ela gosta de tomar um crease com chacara clapings. Tem um clique no meu flop.